Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já vai deixando o seu like pra você não esquecer depois, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Bom, gente, vamos lá. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo esse kit da Arca de Noé, né? E eu acabei de finalizar ele agora, esse daqui era o último corte. Finalizei os cortes, né? Aí agora falta colar, né? Essas caixas aqui, depois colar o laço nas outras lá. E deixa eu mostrar aqui pra vocês uma dica pra... Tipo, na Camel, eu nunca precisei fazer isso, mas na Portrait, pra ela ler a marca de registro certinha, se deixar a base reta, normalmente ela não lê, pelo menos aqui em casa é assim. Aí o que eu faço? Eu levanto a base de corte. Só que aí pra não precisar toda hora ficar levantando com a mão, eu coloquei esse caderno, esse caderno aqui de 10 matérias, coloquei essa capa aqui com uma câmera antiga, aqui por baixo da capa, tá vendo? Essa bolsinha aqui da câmera. E aí essa capa fica levantada, então quando eu coloco a minha base, ela fica levantada aqui também. Isso daí ajuda bastante na leitura. E é isso, gente, agora eu vou finalizar aqui o centro de mesa, colocar vocês no tripé, pra acompanhar tudinho comigo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oi gente, já estamos no outro dia já, na segunda-feira, segundo ou por aqui né, agora é 6h25 da tarde e deixa eu contar pra vocês, ontem eu finalizei aquelas bolinhas, finalizei aquelas encomendas né, aí eu tava sem internet, eu acho que até esqueci de comentar com vocês, mas a internet acabou por volta de 3h da tarde e ela voltou hoje por volta de 2h, 2h e pouquinho. E aí, como eu tava sem internet, eu aproveitei e fui hoje de manhã junto pra rua, na cidade vizinha, eu fui dirigindo sozinha, mentira, eu levei a minha mãe, mas eu fui dirigindo e ela não sabe dirigir, então eu fui sozinha como motorista né, e pra quem não sabe, eu tirei a aplicação já tem um tempinho, mas eu não sou a mais craque né, das motoristas, e eu não tenho muita prática, tipo assim, eu ando super bem, graças a Deus, porém, não é todo dia que eu pego o carro, e a gente conseguiu comprar o nosso carro recentemente, então até então eu enchi nem tinha carro, então tipo, eu não tenho prática. Mas deu tudo certo, sobrevivi, o carro está inteiro, e aí eu aproveitei que eu tava sem internet, eu não ia conseguir trabalhar pela CLT, então eu aproveitei e fiz o raio-x do meu punho, o meu último raio-x, porque eu já finalizei as fisioterapias, já finalizei todo o tratamento, então agora é só mesmo levar esse raio-x pro médico pra ter certeza de que tá, ó, 100%. Então eu aproveitei e fiz esse raio-x, voltei pra casa, era por volta de uma hora, e a internet não tinha voltado ainda, e aí quando ela voltou 2 horas, eu comecei a trabalhar pela CLT, e encerrei agorinha a pouco. Então, agora eu vou começar aqui a organizar a minha agenda, atender os clientes, e tem bastante coisa pra mim fazer também, só que eu acho que eu não vou fazer muita coisa hoje, porque eu tô bem cansada, mas eu vou mostrando tudinho aqui pra vocês, tá bom? Vou tá encerrando esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo! Tchau!